Isso! Puta que pariu! Puta que pariu! Só tu bitch! Cês tão curtindo? J. Michael! Eita putaria! Tô me fazendo posição, jogando assim Atacando você ganha enquanto eu aperto o fim Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então sempre para e vem fazendo assim Então sempre para e vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o voque Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o voque Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o voque Faz a pose Ajoelha piranha e cai de boca no meu piro Você está escutando o sol que eu fechava Não corre não, só lança aberto Eu vim fazendo a posição, jogando assim Atacando, você ganha quando eu aperto o fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então sempre para e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boqui Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boqui Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boqui Ajoelha piranha e cai de boca no meu piro Ajoelha piranha e cai de boca no meu piro